Salve, galera! Tá começando mais uma Análise Express especial NBB 2020-2021. NBB pra quem tem pressa, né? Vídeos ali de 4, 5 minutos no máximo. Ontem no Dubauru eu consegui ficar nesse limite, vamos ver se eu mantenho a marca hoje. E a segunda equipe que a gente vai falar é o Brasília. E o Brasília mudou muito do final da temporada pra agora. Mas o Nezinho e o Arthur ainda estão lá, a equipe continua em Brasília, continua jogando na SEB, o uniforme até vai seguir a mesma linha. Mas fora de quadra é praticamente outra situação. Por quê? Até ano passado a equipe era a Universo Brasília. A diretoria do Brasília, que lá está hoje, ela administrava, esportivamente falando, a franquia pertencente ao Universo. Rede de universidades que já teve, que possui uma franquia no NBB e que essa franquia já passou pelo Brasília, por Uberlândia, por Salvador, quando era o Universo Vitória, e agora está com o Vila Nova de Goiás. Bom, isso pode ser muito bom a médio prazo pro Brasília, porque é um intermediário a menos nas negociações. Quem tá lá, vivendo o dia a dia do time, agora vai poder negociar contratos, reforços, possíveis pendências financeiras. Então a tendência é que seja mais simplificada a vida de quem tá lá no Brasília agora, possa ser mais fácil pra arrumar patrocínios também. Enfim, é uma outra franquia, apesar de que quando entrar em quadra vai ser praticamente a mesma coisa. Isso porque nessa temporada vários nomes ficaram do time que ficou ali na 13ª posição do último NBB, com alguns bons nomes que chegaram, alguns bons reforços. Tenho minha colinha aqui de novo, hoje ela tá um pouquinho mais longe. Cheguei aqui, também fiz uma colinha do Brasília. Vamos lá, armadores do Brasília 2020 e 2021. Nezinho, Gabrielzinho e Pedro Rava, que também muita gente chama de Pedrinho Rava pra ficar tudo no diminutivo. Os alas. Arthur, Danilo, Gui Santos, Jefferson Campos e o americano Sam Yeager. A gente vai falar dele daqui a pouco. Pivôs. Caio Torres, Marcelão, Gemerson, Diego Conceição e o jovem Felipe Esteves, todos comandados pelo Ricardo Oliveira, o Boca. Bom, é uma equipe que conseguiu ali manter algumas peças interessantes do último ano, né? Nezinho e Arthur são praticamente intermináveis no basquete brasileiro. Inclusive, as duas últimas temporadas deles foram melhores que as duas anteriores. Ou seja, Nezinho e Arthur, de 39 e 40 anos, são melhores que Nezinho e Arthur, de 37 e 36, pelo menos nos números. Gui Santos, que tava tendo um crescimento muito legal, ganhando muito volume de jogo, se machucou e ficou na equipe, deve jogar já próximo ali do início do NBB. Pedrinho Rava, Marcelão e Gabrielzinho também ficaram e podem ser peças importantes no revezamento. Agora, vamos nos reforços, começar pelos pivôs. Jefferson, perdão, Gemerson e Diego Conceição. São dois carregadores de piano. Tanto pela Unifacisa, o Gemerson, quanto o Diego pelo Botafogo. São dois caras que muitas vezes o trabalho não aparece nas estatísticas. São aqueles caras que são chatos na defesa, que quebram linha de passes adversárias, têm um bom posicionamento, ajudam na briga pelo rebote e por isso a gente muitas vezes não dá o devido valor. Porque isso não gera pontos, rebotes, assistências pra eles, geram para os outros. Então eles acabam ficando ali num segundo plano muitas vezes, mas são muito importantes, devem ter uma importância muito grande pro Brasília nessa temporada. Caio Torres, pivôzão, já muito experiente, tava no Pinheiros ano passado, principalmente no ataque, é um cara muito técnico. Vamos ver na defesa, né? Se ali a presença de Gemerson e Diego vão conseguir suprir ali algumas dificuldades, principalmente na saída pra marcar no perímetro. Mas é uma boa adição também do garrafão do Brasília. Nas alas, Jefferson Campos. Campeão com o Brasília na Liga Sul-Americana, tava no Rio Claro ano passado, se lesionou também. E eu tava até estranhando o Jefferson demorar um pouco pra achar um time, né? Ele foi um dos últimos a chegar, foi o último a chegar nesse elenco, mas agora voltou pra uma equipe que ele já foi campeão, que ele já conhece. Ele é um dos caras, ele é um dos sexto homens que mais me agrada nesse NBB. Ele consegue dar uma dinâmica legal pro time quando ele sai do banco, mantendo o nível do quinteto em quadra. E por fim, o Sammy Egger, né? O Sammy, ele tava no Uruguai com médias muito boas, é um cara que jogou NCAA, jogou D-League, sempre com um aproveitamento incrível do perímetro, incrível. Mas ele também é muito atlético, ele pode bater pra dentro, ele pode fazer ali uns highlights bem legais. A povo da Liga vai adorar, né? Fazer top 10, fazer melhores lances, etc. É um cara que serve bem pra isso. E ele vai ser, inevitavelmente, o homem da pontuação do Brasília. É aquele jogador que chegou ali pra fazer 18, 19, 20 pontos por jogo e vai ser um termômetro do time. Quando ele estiver bem, o Brasília pode conseguir grandes coisas. Quando ele não estiver, a situação vai complicar um pouquinho. Mas, no geral, eu acho que o Brasília é um time melhor que o do ano passado, apesar de algumas perdas que o time teve. E pode ali dar trabalho brigar bem pelos playoffs. Quem sabe ali, entre oitavo, décimo segundo, brigando, eventualmente, pra ter ali um mando de quadra nas oitavas. Bom, mas é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, vê aqui no nosso card. A gente tem o nosso podcast sobre o Brasília também, aí com muito mais tempo, destrinchando tudo isso, desde a parte administrativa até cada um dos reforços. Também nós temos podcast do Bauru, já que a gente lançou ontem, e vamos lançar vários outros ao longo da temporada, ao longo dos próximos dias, na verdade, né? Um por dia até o início do NBB. Não esquece de seguir a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Dá o like e se inscrever nesse vídeo, se você estiver no YouTube, e seguir a gente, se você estiver no Instagram, novamente, vendo pelo IGTV. Também temos nossa carteira no PicPay, que abrimos recentemente, Locomotiva Underline Esportiva. Qualquer valor que você puder doar pra gente vai ser muito útil pra manter o projeto ativo, e quem sabe conseguir trazer novos formatos pra vocês durante a temporada. Beleza? Aguardo vocês na análise de amanhã. Até a próxima e falou!